Muito obrigada por virem em lugares tão diferentes do país. Largarem seus trabalhos e me fazerem sentir a pessoa mais amada do mundo. Obrigada por fazerem meu coração transbordar nessa noite e me mostrarem que além de ser cercada de boas companhias, estou diante de uma grande família que independente de qualquer lugar estará sempre lá para me acolher. E como diria um grande tio meu, obrigada pela oportunidade, obrigada pela consideração e obrigada por estar aqui. Música 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 Música